Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou falar sobre esse produtinho aqui, eu amo gente, amo mesmo sabonetes líquidos e quando vi esse lançamento aqui da Quindice Berenice de Guarana Antártica eu não resisti e acabei adquirindo gente, porque eu queria muito testar. Aqui fala que é um produto como eu disse, da Quindice Berenice, Guarana Antártica é um sabonete líquido corporal com cheirinho de Guarana Antártica e fala que é um produto que limpa sem ressecar e ele vem com 200 ml. Vou deixar o precinho para vocês aqui, né, que eu paguei nele porque eu comprei com uma revendedora, então não lembro mais vou deixar o precinho que eu paguei aqui para vocês. E vamos ler o que fala aqui atrás da embalagem, tá falando aqui Duas marcas brasileiras, divertidas e apaixonadas por tudo que é original se juntaram numa parceria inédita com produtos irreverentes que traduzem a essência do brasileiro Quem disse, Berenice e Guarana Antártica estão juntos nessa para fazer com que todo momento se torne motivo de comemoração e vibração. O Guarana Antártica, sabonete líquido corporal traz uma textura leve e espuma cremosa que deixa a pele macia e perfumada com fragrância inspirada no inconfundível refrigerante Guarana Antártica Ele veio para deixar o seu banho ainda mais gostoso e com cheirinho que é a cara do Brasil Deixa a pele macia e perfumada remove as impurezas sem ressecar mantém a hidratação da pele Aqui, deixa eu ver Não fala se é um produto vegano, não fala nada sobre isso Mas o que eu posso falar sobre ele, gente? Realmente ele tem um cheiro incrível de Guarana Antártica Quando eu tomo banho com ele, gente o banheiro fica todo com cheiro bem gostoso de Guarana Antártica É uma sensação muito gostosa de estar passando na pele Realmente não resseca, deixa a pele muito hidratada E o cheiro é maravilhoso de Guarana Antártica, gente É incrível esse sabonete Esse sabonete aqui eu testei em mim Meu esposo também testou, minha filha testou E todo mundo amou o cheiro E assim, se a pessoa usar lá no banheiro aqui Meu banheiro aqui do quarto A pessoa usar lá no quarto já exala o cheiro dele Sabe? O cheiro fica exalando Um cheiro muito bom de Guaraná Dá vontade até de ir na rua comprar o Guaraná pra tomar Porque o cheiro fica muito bom no banheiro Fica um cheiro muito gostoso no corpo Não é um cheiro que fica horas no corpo É um cheiro, a sensação só na hora do banho ali mesmo É uma sensação muito gostosa sentir aquele cheirinho de Guaraná Aquela refrescância Aquela maciez muito gostosa no corpo mesmo Não resseca a pele Gente, o cheiro é muito incrível E a cor é bem Guaraná mesmo, tá? Porque aqui a embalagem tá meio escura Mas a cor do produto é bem de Guaraná A corzinha é igualzinho de Guaraná mesmo E o cheiro, gente Incrível mesmo Parece que tá em Guaraná aqui dentro mesmo O cheiro eles conseguiram botar idêntico O do refrigerante realmente no refrigerante Guaraná Ficou muito bom Essa parceria aqui super deu certo mesmo Pelo menos esse produtinho aqui que eu testei Tá super aprovado Eu amei E sim, esse é um produtinho que eu compraria novamente Porque a sensação é só de cada um usando aí, gente Porque a sensação é incrível usando esse produtinho aqui Dá vontade nem de sair do banho e ficar passando o tempo todo lá Porque é muito bom o cheiro A maciez que deixa na pele Ah, uma sensação única Só vocês testando pra vocês entenderem Porque eu amei, gostei muito pra mim Tá super aprovado E agora, no finalzinho desse vídeo Eu peço novamente pra você deixar aquele like Que me ajuda muito E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui E compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais Porque isso me ajuda muito E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui E eu fui! E aí E aí E aí E aí